Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Futebol masculino desencanta. Golei a Dinamarca e vai enfrentar colombianos na segunda fase da Olimpíada. Levantamento de peso. Um esporte que além da força exige disciplina e muita concentração. No estúdio vamos falar sobre o golfe que retorna aos Jogos Olímpicos após 112 anos. E começamos o programa com uma ótima notícia. A judoca gaúcha Mayra Guiari está nas semifinais da categoria até 78 quilos. Ela volta ao tatame a partir das 13h30 da tarde para enfrentar a francesa Audrey Chemot. Vamos conferir mais destaques da Olimpíada no Rio. A seleção brasileira de futebol afastou a ameaça de eliminação ao fazer 4x0 nos dinamarqueses com dois gols de Gabriel, um de Luan e outro de Gabriel Jesus. Agora o Brasil vai enfrentar a Colômbia no próximo sábado pelas quartas de final do torneio. Na natação, Thiago Pereira cai na piscina esta noite em busca da primeira medalha brasileira na modalidade. Ele fez o terceiro melhor tempo das semifinais dos 200 metros medley. Os norte-americanos Michael Phelps e Ryan Locht são os principais adversários do nadador. E no vôlei de praia, a dupla brasileira Alison e Bruno superou a chuva e uma lesão de Bruno para garantir a vaga na próxima fase. Eles venceram os italianos Hangari e Carambula por 2x7 a 0 e estão nas oitavas de final. E vamos conferir como está o quadro de medalhas até o quinto dia de disputas nos Jogos do Rio de Janeiro. O quinto dia de disputas chegou ao fim com os Estados Unidos e China se mantendo nas duas primeiras colocações do quadro de medalhas. E os norte-americanos e chineses já começam a abrir vantagem. Os Estados Unidos fecharam o quinto dia com 11 medalhas de ouro, 11 de prata e 10 de bronze, totalizando 32. A China tem 23 no total com 10 de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. Na terceira posição aparece o Japão, que já conquistou 6 medalhas de ouro, 1 de prata e 11 de bronze. A Austrália, que vai bem na natação, tem 5 medalhas douradas, 2 de prata e 5 de bronze. A Hungria também tem 5 de ouro, mas apenas 1 de prata e 1 de bronze e ocupa a 5ª posição no quadro geral. O Brasil está em 17º, com uma de ouro e outra de prata. A medalha dourada foi conquistada pela judoca Rafaela Silva e a prateada veio no tiro esportivo com Felipe Vu. Além de assistir competições com atletas do mundo todo, a Olimpíada oferece outras atrações, como a Casa da NBA no Rio. Localizada na região portuária, no centro do Rio, a entrada da Casa da NBA simula um vestiário da Liga. A quadra dos talentos vai receber lendas do esporte, como os jogadores Glenn Rice, Bruce Bowen e Gary Payton. Já na quadra dos desafios, o visitante pode se arriscar em arremessos e enterradas. A casa é um espaço interativo e prova que num esporte dominado por gigantes, às vezes é o talento que fala mais alto. É o caso de Muggsy Boggs, com apenas 1,60m de altura, é o jogador mais baixinho da história da NBA. O visitante pode comparar o tamanho dos pés e das mãos com o de astros da NBA, como Shaquille O'Neal, que calça sapatos número 60. Não faltam recursos tecnológicos. Com os óculos, dá para se transportar para uma partida de basquete. O norte-americano Jeremy Grandão Mense, que jogou no Flamengo por quatro temporadas, é o repórter da casa e não esconde a empolgação. Eu acho que vai ter muito público, vai ter muito mais ainda. Eu estou chamando vocês, venham aqui na casa do NBA, vai ser muito legal. Eu vou tentar falar com todo mundo, tirar fotos. Divertires. Eu quero se divertir com todo mundo. Na casa, é possível passear pela história de algumas equipes da Liga dos Estados Unidos. Foram escolhidas 16 delas para representar o ano olímpico. E nos Jogos do Rio, não faltam motivos para a NBA comemorar. Nós vamos ter aqui jogadores da NBA jogando pelos seus países, pelos Estados Unidos ou pelos outros países, são 46. É o maior número que nós tivemos até hoje. Então esse é o momento para a NBA celebrar o basquete, celebrar o esporte. Bem legal a casa da NBA. E o levantamento de peso é o esporte olímpico desde 1896 em Atenas. Mas além da força, o esporte exige disciplina e muita concentração. Acompanhe na reportagem da TV Cultura do Vale. Levantar 150 quilos não é nada fácil. Para chegar neste nível, é preciso muita dedicação, treino, cuidados com alimentação e disciplina. Jefferson Lima começou a malhar aos 19 anos. Com a experiência de ter conquistado o Campeonato Gaúcho de Fisiculturismo, aos 28 anos, ele mantém um estilo de vida saudável. O treino, ele é o princípio ativo, né? Ele é o princípio básico da evolução do corpo. Sem o treinamento, não tem evolução. Então, parte do treino e a segunda parte, que é a mais principal, é a alimentação. O resultado, ele está atrelado à alimentação total. 70% classifico, 60, 70% alimentação, uns 25%, 30% treino classifico. Fora descanso, uma vida regrada, sem álcool, sem bebidas, sem festas. Os caras vivendo essa vida, não tem como construir um corpo sólido realmente de anos, né? É lógico que as mulheres também participam cada vez mais de atividades de musculação e levantamento de peso. Mas foi só nas Olimpíadas de 2000 que elas participaram nesta modalidade. A fisiculturista Debbie Crush malha desde os 15 anos e conta que driblou o preconceito para seguir fazendo o que gosta. O preconceito, eu acredito que seja menor agora. Mas eu, numa época que eu estive maior, com mais volume muscular, eu sofria bastante preconceito, sabe? Claro, isso não me atingia, não me sentia mal, sabe? Mas eu via que as pessoas me olhavam diferente, entendeu? Ah, porque era muito máscara, era muito grande, dava medo, enfim. Mas eu achava bacana até. Vamos! Vai! Vamos! Isso! Calma! Bate e volta! Mais um, mais um! Vai, vai! Puxa! Traz, traz! Vem! É muita força e concentração para levantar todo aquele peso. Participe do nosso programa, envie sugestões, vídeo, algum recado para a gente através do e-mail planodejogo.com.br. A gente vai ao intervalo e já volta. No plano de jogo, a gente vai falar de golfe, um esporte que está de volta aos Jogos Olímpicos depois de 112 anos. E para conversar com a gente sobre o assunto, está aqui conosco o golfista Sandro Gonçalves, quinto colocado do ranking nacional. Tudo bem, Sandro? Tudo bem. Como é que vai? Tudo bom. Sandro, hoje o atleta gaúcho Adilson Silva, de Santa Cruz do Sul, deu a primeira tacada, né? Depois de 112 anos desse esporte fora das Olimpíadas. O que representa isso? Ah, para a gente que pratica o esporte é muito importante porque ele não é um esporte tão visado no Brasil assim e é complicado. Agora que está voltando aos Jogos Olímpicos, eu acho que vai melhorar em sentido de patrocínio para jogadores profissionais e assim vai. E além do Adilson, tem outros golfistas gaúchos, uma mulher e um homem, quem são eles? Não, eles são uma paulista que é a Victoria Lovelede, que hoje mora nos Estados Unidos, joga o circuito americano de profissionais de golfe. Tem a Miriam também, que é uma paranaense que mora na Alemanha, joga o circuito europeu. Ah, então é só o Adilson que é gaúcho que está lá nos representando. E qual é a expectativa de medalha nessa competição na Olimpíada e qual é o trabalho do golfista para ele chegar? Porque é um jogo bem diferenciado, né? Ah, é um jogo bem diferenciado. Tem que trabalhar bastante com a técnica, tem que estar bem psicologicamente, tem que se alimentar bem, tem que estar o dia inteiro se dedicando dentro de campo para conseguir chegar lá. Certo. Sandro, tu representa o Clube Belém Novo de Golfo, né? E integra um projeto de alta performance. Fala um pouco para a gente da tua atuação no clube e as competições que vêm aí pela frente. Ah, eu cheguei no clube faz mais ou menos uns três anos, quando eu morava em Santana do Livramento e o clube me deu um convite para que eu pudesse jogar em Porto Alegre. Eu comecei a jogar, a representar o clube fora e hoje eu represento o clube em torneios nacionais, estaduais e represento também o Brasil em torneios internacionais. Qual é o calendário para esse ano? Ah, esse ano eu já participei de bastante campeonatos já, tenho mais uns dez campeonatos pela frente até o final do ano, vou para a Argentina mês que vem, vou ficar uns dez dias na Argentina, vou jogar pelo Brasil um campeonato, tem no Rio também que a gente vai jogar no campo olímpico e tem muitos campeonatos ainda. Pela frente. Pela frente. Tu és de Santana do Livramento, né? Sou natural de Santana do Livramento. O Adilson é de Santa Cruz, ou seja, tem muito talento do golfe no interior do estado. Com certeza. Fala um pouco dessa estrutura gaúcha, né, para o esporte e de que maneira tem como concentrar esses talentos, tem estrutura, tem espaço para todos aqui? Quantos clubes desenvolvem o golfe aqui no Rio Grande do Sul? A gente tem 13 clubes, tem Rosário, Livramento, Bagé, tem Rio Grande, Pelotas, Gramado, Caxias, Torres, Shangri-La, tem no estado inteiro. E bastante gente desenvolve esporte, porque é um esporte que não, é para qualquer idade, tipo, tem senhores mais velhos que jogam também, que isso ajuda na saúde também. Sim. Caminhar. Desde que idade tu pratica golfe? Eu pratico golfe desde os 15 anos, hoje eu tenho 22, faz mais ou menos 7 anos que eu jogo golfe. E como é que começou esse teu interesse pelo golfe? Tinha alguém na tua família que praticava? Porque não é uma atividade comum. Não, eu morava no livramento, como tinha dito, eu morava atrás do campo de golfe praticamente. Eu comecei como cad, carregando o taco de golfe dos jogadores que iam jogar, e aí eu tive uma oportunidade de começar a treinar e hoje eu estou aqui. É, e como é que tu te imagina nos próximos anos, assim, tu está treinando para chegar, quem sabe, numa olimpíada? Com certeza, eu treino diariamente, treino todo dia para sempre procurar melhorar mais. É, e qual é o principal, assim, não digamos segredo, mas o principal ponto para um bom jogador de golfe? Qual é o... Treino. 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 E com que frequência tu treina? Ah, eu treino, eu só descanso na segunda-feira, de terça a domingo eu estou no clube treinando, chego 7h30 no clube, só saio no final da tarde, faço academia dentro do clube, tem psicólogo, nutricionista, a gente almoça no clube, tem tudo dentro do clube para a gente, então a gente não precisa se deslocar para lugar nenhum. É um trabalho multidisciplinar. Então tá, parabéns, obrigada por ter participado, Sandro Gonçalves, o quinto colocado do ranking nacional de golfe. Nós ficamos por aqui, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, fique agora com Estação Cultura, boa tarde, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho